Jokersmokers Jokersmokers Voltamos com mais um Antenados Olha só gente, a gente tá aqui no reggae, no Jokersmokers Porque acontece aqui Vocês conhecem, ó Jokersmokers Sobe som, sobe som Dessa vez a atração É Jamar e Gana A Thay tá ao vivo A Thay tá ao vivo Chama, chama, chama Thay, com quem que você tá? Chama, chama Boa Tarde, você que tá acompanhando aí O Antenados, diretamente da TV Antenados e vocês aí do estúdio também Natália e Vitor Melos Vocês sabem, né, que a gente todo sábado Traz aqui uma diquinha bem especial Pra você curtir a noite Terezinense E hoje não é diferente E eu estou aqui pra falar do reguezinho Downtown, que está prestes a Completar dois anos Isso mesmo, dois anos e agora Com a novidade Trouxe a primeira edição Internacional Fest Brasil-Jamaica E nós vamos conversar agora com o Herbert Herbert Corujão, que ele é o responsável por esse evento Herbert, boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos e a todas Conta aqui pra gente Qual a... o que que o pessoal de casa pode esperar Pra esse evento? Qual a proposta do evento? Bem, esse evento faz parte Da grade do projeto Reguezinho Downtown, é a primeira De muitos, espero eu E é o primeiro Internacional Fest Brasil-Jamaica, porque o Tristan é um Artista jamaicano de renome E o que a galera pode esperar É um espetáculo musical através Através desse grande artista Internacionalmente falando Acompanhado pela nossa banda Full Reggae e vários selectas tocando direto do vinil Selecta Tassim, Corujá, Galvão Júnior, Franciscinho Pedro, muito reggae Mira, ele já trouxe o spoiler Que nós estamos com o cantor jamaicano Que sim, vai ser a atração nessa noite A grande estrela da noite Mas fala pra gente onde é que vai acontecer E a data também É, o evento acontece hoje, né? O Reguezinho Downtown é um projeto que rola toda sexta Mas hoje, excepcionalmente, a gente vai colocar no sábado Hoje, dia 8, no Cultura na Faixa Que fica ali na rua 24 de janeiro 147, no centro da cidade, bem próximo A Igreja São Benedito Então a galera, a partir de 20 horas Tá todo mundo ligado, né? Todo mundo pro Reguezinho Downtown Todo mundo já sinta-se convidado Gente, não, peraí, peraí Que eu não poderia deixar de falar Com que com a estrela da noite Tá aqui Tristan Ele vai conversar aqui um pouquinho com a gente Vou me arriscar assim no inglês Good afternoon, Tristan Welcome to Piauí Oh, fine, thank you How are you? I'm fine, everything is good Ah, que bom Sorry, my English is sucks Não é tão legal meu inglês Mas sing us pra gente Canta um pouquinho pra gente Meu Deus, que arraso Ah não, agora peraí que eu quero Eu quero que ele fale em português Que ele ama o Piauí Say I love Piauí em português Eu amo Piauí Ele ama o Piauí Kiss antenados, beijos antenados Again Beijo Beijo Antenados Otenados Gente, só lembrando É hoje, viu Grande evento Lá no Cultura na Faixa Hoje, dia 8 A partir das 20 horas E você não pode perder Tá super convidado E eu estarei lá Junca Nossa Ó, o Marcinho também Ó, que é o Marcinho Vai tá lá com a gente E é com você Natália E Vitor Melo Aí no estúdio Tô não, ó Cara, perdi tudo no cinguioço da gente Amiga, muito bom Pera, deixa eu me recompor Muito bom, muito bom Muito bom, amiga Merece o aumento Te amo É verdade, gente Que ao vivo maravilhoso Thay, muito obrigado Regzinho Dautal hoje Beijo Lá no Tentos Terezinha Eu perdi o prumo aqui, velho Não, mas foi muito bom Não, e quando ela começou, gente Eu perdi, eu perdi o rumo aqui, peraí Good afternoon Boa tarde Gente, você tem ideia que a Thay conversou com os maiores regueiros do mundo em inglês, Tristan Palmer e ela desenrolou o inglês, cara Desenrolou Saiu até um beijo antenados Palmozinho pra Thay, palmozinho pra Thay, de verdade Tristan Palmer aqui no antenados e a Thay Fabrizia conversando em inglês com ele Eu adorei